Vai, está bem Vai ganhar todos os jogos Vai ganhar todos os jogos Você já vai Não há boi que está A cena é que Tipo essa malta Tipo da Ruth e não sei quem não estás certo Mas a net É, é, é Ele não está Ele não está com a net toda lixada Agora eu já neto ela Não, não sei Não, não sei Meu Deus A sensação Mano, tu parou, what mano? Não, não manda bom Mas não é que são bons Mostra-me Mostra-me, mostra-me Clica, clica Eu não consegui Estou de novo mano 75, top 2 é 100 Top 3 é 75 Top 2 é 100 Top 1 é 150 O que é que você vai dizer com 30 mil euros O que é que você vai dizer com 30 mil euros Bro, mano É então É isso que você vai fazer Não é que você vai fazer É isso mesmo No é que você vai fazer Eu vou me tornar Enfine Em português dizemos É infinito É que você e outras grandes equipes Nos jogadores É claro que... Top 10 momentos aqui É claro que a gente apoia os jogadores, mano Não, eu não estou muito longe Espera Para mostrar algo Stuttgart-Leverkusen No way O que está acontecendo? Vamos lá O que? Obwohl... Nós podemos até mesmo sem Headset... Não quero dizer... Não quero dizer... Isso é música? É só que nós ouvimos tudo sobre o monitor Ah, eu mei... Eu mei... Eu mei... Eu mei... Girl Insta, por favor Girl Insta, por favor Girl Insta, por favor Diga... Não sei... Não sei... Não sei... Eu estou falando todos os meses... Isto... For o mundo, mano Mano... Por hoje eu estava a jogar com um Bass Boost Tipo... Mas Bass Boost tipo nível máximo, mano Agora é muito... Não sei... Mas eu estou falando estranho... É muito bom Eu mei, mano Não sei... Eu mei... Desculpa... Você é muito bom Eu vou conseguir esse estilo vídeos Que bom Não sei... Você é muito ruim Não sei... Não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito Tem uma HP, tem uma pump Fala, eu vou entrar aqui e dar uma pump 100%, 100% Não é ruim Tenho que dar VIP Não é ruim Se me de uma batalha é alta, eu tô VIP Não pode ter Aqui mais dentro Aqui mais dentro Na cama Pá Não tenho balas Como é que eu gasto as balas? Mano Play peace mano Ative Ative Estou sem a charge Ok Bob Você? No primeiro jogo? Eu acho que eles vão ganhar desde o primeiro jogo Ok Ok Um 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 Swifty Swifty Benji Benji é também não doing bem Eu não sei por que Benji é não um FNCS Ele é um Ele é um muito bom Um dos melhores Ou um dos melhores Average player Qualificando tudo E jogando tudo bem Mas ele não é um vencedor Você sabe o que eu quero dizer? É isso Basicamente podem abrir packs grátis É só dar download aos jogos de XP Tipo as quests ou quests Está valido e há quests Pois é, pois vem aqui E está desde 2018 e nunca ganhou Será que ele não ganhou uma FNCS? 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 Acho que o único Major que a FNCS ganhou foi a Dreamhack Isso não é tipo o Major Foi malandro Foi tipo a maior Pá, maior não mas Desde o WarCamp foi a maior, é? Mano, acho que essa é a maior que a Dreamhack da NM Houve um malandro pessoal que era o Secret Skarmis Foi aquele along do peito quando quer fazer uma FNCS Quero evitar se não Na altura ainda Também, 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 também De onde tu vieses Freddy? Atrás, 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 atrás Atrás! Atrás! Oh, mas toma, toma aqui, toma aqui Dá minis, minis Ou... Ficas assim, ok? Já está bem, já está bem Bala shotgun, não é? Então Dá-me uma shotgun, depois não me dá a bala shotgun Obrigado Quer a FNCS? Comi, comi, embaixo da mim, mano O que é que eu estou, mano? Não sou eu vivo, mas não é só você escopar me, pera? Eu estou me ligado, não é? Eu estou me ligado, não é? O que é que é que eu estou, mano? Nós dois não vira, macho. Minas deixam-me um de vocês, eu já estou nos dois. Arras, arras, arras! Machi! Ah, não, ninguém sabe, ninguém sabe. As vezes não é assim, que são um de vocês, Só que eu estou tomando um shield de cego. Tem shield, eu tenho 0 metros, mano. Preciso de um pico. Não, white, white, ou menos white. Não? Estou precisando de minis, mano. Vai, vai, vai. Qual é a chance daquilo ser deles, mano? Sabes o que eu vi? Só que eu achava que não era deles. CBA, bro, diem to these kids, bro. Não, tese, vais fazer 21, mano. Impossível, bro. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas...